Salve galerinha, hoje eu vou trazer um ninja que anda esquecido, pelo meta, a Conan Anjo, tá? Eu coloquei o Kimimaru pra ver se a gente consegue dar aquela Aquela matada, matada mesmo, sabe? King Eu coloquei cura, esotérica da garra, tá? Cura, aí colocamos o ataque normal de cura, a perseguição de combo, tá? Vamos ver... a ideia... é fazer... a Conan... com... é... a ideia é fazer... eu coloquei a Conan mais pra baixo, tá? Vou mostrar os padrões aqui... coloquei assim... porque caso o Kimimaru mate... iria ganhar mais 60 de chakra, tá? E aí a Conan ia ter o Sandy Shaka no primeiro turno, logo no primeiro turno, tá bom? Ou... não pegamos o... que cavalo... o monstro dos monstros... Salve... vai dar um salve pro Rick Caval, né? Meu Deus do céu... olha esse tapa... Aí ó... a coxina... a coxina... a Conan tem agora... Ah, eu queria ver a Esotérica... Pô... aí o cara tá me trolando, né? Ah, tudo bem... Salve pro Rick Caval daí... Siga o canal dele lá... O cara parece ser muito gente boa... O que eu mais... dos youtubers aí que eu... assim... Sou o mais próximo, digamos assim, né? É o Ismael... O Ismael dá uma força aí no canal... Eu não sei nem como agradecer ele... O cara é firmezaço... Beleza... O pessoal tá recuando toda hora... Queria testar uma Esotérica dela só... Queria muito deixar ela tipo 5 estrelas assim... A Conan Ninja que eu gosto muito... É essa versão ainda aqui, muito forte... A combo é essa aqui, tá gente? Eu coloquei aqui no Konoha Prox... Esqueci de mostrar... Mas o combo é esse, tá? Deixa eu fazer os talentos certos aqui... Seria esse aqui, tá? Eu não tenho a despertar ainda... Mas vamos chegar lá... Biodai e Anjo Negro... Vamos ver... Tem uma... Dançarina aqui... Isso é onde tem... Nossa, tá até o plano... Eu queria brigar, gente... Queria brigar... Batei numa galera aí... Eu queria só testar como que tá... Beleza... Deixa eu te pedir aqui... Claro... Manda esse canal... Boa pergunta... Preciso analisar de novo... Não li direito ainda... Não li direito ainda... Não li direito ainda... Mais ou menos... Angry tio... Faltei... Firo... Firo... Nossa, não vai combar porque... Ah, comba sim, vamos ver Vamos ver o dono Ah Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free I'm talking about the spirit with a person Pena, não roubou Estou fazendo propaganda aqui para os caras Bom gente, vou tentar mais uma luta para ver a esotérica E aí Fica lá, é a propaganda, gente Vamos lá, alguém forte. Deixa eu buscar um pouco lá. Nossa senha. Tá meia conseguir usar isso até. Esse aqui vai ser vídeo do Kimimaro desse jeito. Caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achamos os adversários, vamos ver Ops, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele matou o Nifune ali, não matou, mato. Ah, droga. Vamos ver o dano. Mano, vocês viram isso? Só vi a vida do cara descendo. Olha isso, mano. Talvez eu não possa conseguir o Reset. Vamos lá ver. Vou atirar o Shark. Eu acho que não vai matar ninguém. Ah, mas ele comba. Viu, gente? Por que essa perseguição está boa para ela? Ah, não Resetou. Pena, Reseteu. Ah, beleza. Vamos ver aqui. Nossa, é muito duro. Beleza. Conseguimos uma luta, gente. Tá, esoterica. Fiquei... Caraca. Passando um avião aqui. Parece que está em cima do meu cliente. Espero que não tenha atrapalhado o áudio. Vou tentar mais uma luta. Vamos ver. Opa, a mesma galera. Beleza. 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 Bom, gente. Deu boa. Conseguimos usar aí a esoterica em 3 lutas praticamente. Espero que vocês tenham gostado do dano aí. Tá bom? Ela ainda está muito forte. E... É isso, gente. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha com a galera aí. Beleza? Valeu. Valeu. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.